Fala, rapazera, beleza? Fica bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferente Que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês Que é o quê? Que é o quê, galerinha? É um vídeo que eu vou explicar uma coisa que me aconteceu esses dias, né? Bom, hoje eu tava lendo meus e-mails e tudo mais E eu recebi meio que uma proposta, sabe? Tipo, aqui embaixo tem meu e-mail profissional e tudo mais Que eu uso pra, tipo, fechar coisas, esses negócios Parceria e tudo mais, entendeu? E o que me aconteceu? É, vieram me oferecer um programa de televisão aqui em Londrina, né? E eu tenho, e tipo assim, meio que me ofereceram Porque uma amiga minha me recomendou e tudo mais Foi algo muito bacana Tipo, eles ainda não, tipo, decidiram se realmente vai ser eu Mas tá, tipo, mano, 90% de chance, tá ligado? E eu não sei se eu vou, tá ligado? Eu não sei porque Eu falei muitas coisas Tipo, que, mano, eu não quero desfocar no meu canal Que o meu canal é a minha prioridade Vocês são a minha prioridade, tá ligado? E eu não, sei lá Não sei se eu me daria bem na televisão, tá ligado? Porque eu gosto, tipo assim Sei lá, na televisão, por exemplo Eu não posso pegar e jogar esse boné pra cima Se quiser, tá ligado? Aqui eu posso Tá ligado? Eu gosto de liberdade de expressão, sabe? Falar o que eu quero Quando eu quero Colocar vídeo na hora que eu quiser, tá ligado? E, mano, eu não sei se eu vou ter essa liberdade lá, entendeu? E eu gosto de, tipo, poder falar o que eu quiser Ou dar um tapa na minha cara, eu dou, tá ligado? Então, não sei, tá ligado? E, mano, e se eu for? Tipo assim, se ficar tudo de boa Sei lá, fechar um negócio muito bacana com os caras E for Pode ter certeza, galera Que isso não vai influenciar em nada no canal Nada, 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 nada Nada, 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 nada Quando ela vai continuar certinho Quatro, cinco vídeos por dia Vou entrar no Twitter Como eu entro Instagram vai continuar normal Só vai ter um negócio a mais pra vocês verem, né? A galera que for de Londrina e região Vai conseguir ver daí, né? Mas eu não sei Não sei se vai dar certo Daí Eu sou um cara que, tipo, não conta Eu vou falar uma gíria que minha mãe usa Eu sou um cara que não conta com o ovo no cu da galinha É assim que ela é como fala Porque eu sou um cara que, tipo, não conta Tipo assim Ah, falaram lá Talvez a gente vai amanhã Tipo Talvez pra mim não existe Talvez pra mim não existe Só tenho, tipo, certeza Sim, não A gente vai amanhã Aí, beleza Mas não Talvez pra mim não é nada Tá ligado? Nada E, sei lá Eu Quem sabe E eu sei que esse negócio de televisão É uma entrada pra outras coisas Mas, sei lá, né? Não sei se eu tô preparado ainda Não sei Vamos ver, né, galerinha? Bom, é isso aí, mano É só pra avisar vocês aí Que eu falei pro meus FCs Meus FCs lindos, maravilhosos Um beijo pra vocês, meus amores Ó, amo vocês Ó Um beijo pra vocês aí Vocês sabem quem são vocês Um beijo pra vocês Amo muito vocês É Eu não sou muito bom com palavras Vocês sabem disso Mas eu amo vocês pra caramba Beleza? Então Eu amo vocês mais que coxinha Tô brincando Tô comendo coxinha Tô de dieta Bom Então é isso aí, galerinho Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Qual a opinião de vocês? Tipo assim Se um dia um youtuber Nem que não seja eu Mas tipo assim Qualquer youtuber Tipo assim Fosse pra televisão E tivesse um programa Vocês acham que ele iria desfocar do canal? Vocês acham que ele iria mudar? O que vocês acham que iria acontecer? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Beleza? Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Like favorito Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau E tchau